E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo meu aqui para o meu canal, dessa vez da minha coleção de pastas catálogo, pasta ofício. Essas pastas que vocês guardam, que a gente guarda documento, desenho, algum trabalho de faculdade, de escola, é meu vídeo aqui de uma coleção que eu me orgulho muito, que se iniciou lá nos anos 90, ou seja, mais de 25 anos atrás e ela se mantém até hoje. É uma coleção que eu não me desfaço porque pastas são para guardar relíquias, trabalho, trabalho que você fez, colagens, montagens, desenhos, documentos, algo especial. E mesmo estando em papel, essas pastas são o seu lar, a sua casa. Então nada melhor do que eu também acrescentar no meu vídeo, nos meus vídeos aqui de coleções, minha coleção de pastas. Aqui uma pasta bem antiga, bem velha, com desenhos meus que eu fiz quando eu era criança, quando eu tinha meus 8, 9 anos. Meus desenhos meus desenhos quando eu era criança, está tudo aqui. Aí eu tenho pastas que eu preciso abrir aqui para descobrir com vocês o que é. Textos meus, redações minhas também de quando eu era criança, quando eu tinha 11, 12 anos, 13 anos que seja. Tem até uns desenhos aqui, trabalho de escola, quem sabe. Trabalho de ensino fundamental. Para vocês verem o nível de quão antigo é esses meus documentos, essa minha relíquia, esse meu acervo. Aqui nessa primeira pasta aqui, são desenhos meus, trabalhos meus de quando eu era criança. E aqui, eu vou mostrar, abrir para vocês verem, terem uma noção. É, isso aqui vale ouro, por mais que quando você é criança você não desenha tão bem quanto quando você é adulto, acho que vale a pena aqui o registro. São pastas assim que eu guardo, obras da minha infância, ou seja, isso vale ouro. Outra pasta aqui que eu guardo trabalhos de quando eu tinha até os meus 12, 13 anos, né. Até os meus 12, 13 anos eu desenhei bastante e para não ficar espalhado, jogado, guardava, acabei guardando tudo aqui numa pasta só, para ficar mais fácil, né, mais organizado e tudo mais. E aqui são meus desenhos mais recentes, essa pasta aqui, com os pokémons, que eu desenhei em 2009, todos os 500 e poucos pokémons até então. Aqui, ó. Aqui essa pasta aqui em 2017, desenhos da... Ah, desenhos adultos, né, Adult Swing, desenhos da MTV, aí aqui tem o Beavs and Butterheads, desenhos como Happy Three Friends, desenhos como Foodenso e Sua Turma, Sonic aqui não é adulto, mas enfim, né. O Salt Park, esse aqui da família do The Oblongs e por aí vai. Aqui em 2011, os desenhos da Cartoon Network, que fizeram sucesso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, em 99, em 2000. Johnny Bravo, Aváquio Frango, Laboratório de Dexter, Coragem, O Cão Covarde, Billy e Mandy, Mansão Foster para Amigos Imaginários, The Hugrots, em 2012, minha pasta da Walt Disney, desenho até o logo da Walt Disney, que tem Alice no Países Maravilhas, Procurando Nemo, tem o Hércules, Pocahontas, o Corcunda de Notre Dame, o Olly, aqui o Olly, tem o Mogli, o Menino Lobo, o Rei Leão, eu não vou mostrar tudo para não ficar muito longo, né, Aristocats, Tio Patinhas, o Peter Pan, aí aqui, 2018, meus desenhos de jogos de luta, personagens de jogos de luta, Street Fighter, Mortal Kombat, The King of Fighters, aqui o Striker, a Tanya do Mortal Kombat, Yuri, a Yuri do The King of Fighters, o Hill, a Felicia, o Bird do Street Fighter, são personagens do Art of Fighters, do Fatal Fury, o Bison, o Goro do Mortal Kombat, o Edmund Honda, o Lutador de Sumo, Mr. Big, do Fatal Fury, o Zhang F, o Gail, o Baraka, Mortal Kombat, o Shang Tsung, o Kim, The King of Fighters, a Leona, personagens do Mortal Kombat, Nereiko, Shinnok, aqui em 2016, os personagens da turma do Super Mario, essa franquia de jogos de aventura, em 2D, que foi para o 3D, foi para o Mario Kart depois, que eu tanto amo, que as pessoas tanto amam, só até desenho o logo aqui, o Yoshi, o Toad, a florzinha carnívora, a flor que não é carnívora, tem os vilões aqui, né, do Super Mario, o Fantasminha Boo, a filha, uma das filhas, dos filhos do Bowser, Bowser Copa Junior, aqui em 2019, os desenhos Digimons, o ano de 2019, foi destinado ao desenho de Digimons, aí são centenas de Digimons, Parfumon, Parfumon, Yukidarumon, Luminamon, Frumon, Dodomon, Bommon, Tecamon, Pupumon, Uamon, Otanamon, Tsunomon, Tsunomon, Delomon, Shepemon, e aqui nos desenhos, eu vou pular também para não ficar muito longo o vídeo, os desenhos dos Digimons de 2019, o ano passado, aqui nessa pasta, desenhos aleatórios, que eu fiz também desses últimos anos, tem desenhos meus de 2003, esse aqui, por exemplo, 2004, de 2005, e está aqui no meu acervo, não vou ficar mostrando tudo para não ficar muito longo o vídeo, aqui uma pasta com coisa relacionada ao vestibular da Cruzeiro do Sul, quando eu fiz, quando eu trabalhei na Nextel aqui por um tempo, e aqui tem coisa, acho que do meu pai, não sei, não tenho certeza, serviços técnicos pós-vendas, e aqui essa pasta aqui com meus currículos, eu não vou mostrar aqui, dados importantes, é aqui uma pasta de 2015, com os desenhos do Tiny Toon e do Looney Toon, os personagens, opa, está difícil aqui, e é isso aqui, eu não vou mostrar muito, para o vídeo não ficar com 200 horas de duração, Looney Toon, aqui são desenhos, montagens, colagens, que eu também, para não ficar jogado, desorganizado, em lugares que eu nunca vou achar, eu coloquei em pastas, organizei em pastas, desenhos meus das antigas, de 2003, 2004, até mesmo antes disso, e aqui desenhos do Simpsons, em 2013, minha pasta, 2013, aqui personagens do Simpsons, todos possíveis e inimagináveis, que todo mundo se lembra, ou necessariamente não, e até desenhei o Rei do Pedaço, Family Guy, American Dad, mas não todos, aqui também outra pasta, catálogo, ofício, guardei uns currículos aleatórios, uns desenhos meus, que eu fiz, quando eu tinha 17 anos, não sei, não lembro, e aqui, meus avós, lá, sei lá em que ano, me deram, papel, para desenhar, e estão aqui, branquinhos, zerinhos, só que velhos, que eu nunca usei, como se eu ganhasse um brinquedo, numa caixa, e nunca tivesse tirado, esse brinquedo da caixa, estão aqui, os papéis, mofados, mas um cheiro de mofo gostoso, que remete a trabalhos e presentes, que você ganhou do avô, da avó, aqui também outra pasta, que eu comecei no ano de 1999, e concluí em 2001, eu acho, desenhos meus, dessa época, colagens, montagens, aqui, também, está tudo aqui, no meu acervo, no meu museu, tem até um jogo, de sete erros aqui, que eu acabei guardando alguns, eu até já mostrei um vídeo, da minha coleção, de sete erros, aqui, nessa pasta vermelha, está vazia, só esperando, ser preenchida, aqui, documentos, de, comprovantes, coisas relacionadas, a cupom fiscal, de, saldo de conta, extrato de conta bancária, essa outra pasta, aqui, totalmente, zerada também, com, sulfite azul, papel sulfite azul, centenas, de papel sulfite azul, esperando serem preenchidos, usados, abusados, a grossura aqui, opa, aqui também, conta da Marisa, conta da, da Caixa Econômica Federal, de cobrança, de extrato, essa aqui, já mostrei, papel antigo, folha de desenho antigo, que meus avós me deram, aqui, minha pasta mais recente de desenho, a 2020, que são desenhos, também, tem o Crash, o Aku Aku, o Dog Funny, Pat Maionese, as Tartarugas Ninja, Freakazoid, Beetlejuice, aí tem desenhos, dos anos 40, dos anos 50, também não vou ficar mostrando, tudo aqui, porque ninguém merece, um vídeo longo, chato, aqui, 2014, eu até vou mudar depois, vou transferir, essas pastas aqui, para umas pastas melhores, 2014, a turma da Hanna Barbera, que eu desenhei, tem aqui o Popeye, tem a turma do, da Formiga Atômica, Gasparzinho, Coelho Ricochete, o Blau Blau, os Jetsons, a turma do, Corrida Maluca, o Zé Colmeia, o Capitão Caverna, o que mais, aí tem bastante pasta, tudo isso aqui, é pasta minha, de desenho, documento, uma coleção aqui, que eu não poderia deixar, de mostrar, eu até fiz um vídeo, falando de coleção, de catálogo, de flyer, coleções que estão, dentro dessas pastas, mas esse vídeo aqui, em questão, é de pastas minhas, coisa de, agenda de aulas, trabalho do segundo semestre, de publicidade e propaganda, teoria da comunicação, trabalho que eu fiz também, na faculdade, trabalho de fotografia, trabalho de designer, trabalho de computação, na verdade, trabalho do All Star, e continuando aqui, essa pasta transparente, tem coisa de catálogo, da Renner, relacionado a, a exposição de desenho, de HQ, que eu fui, o ano passado, OCA, que é a, do Museu do Ibirapuera, que eu guardo aqui, a revista da cultura, aí são, materiais aleatórios, nessa pasta aqui, nessa vermelha aqui, eu guardo, lista de documentação, tem, lista de documentação, de empresa, de admissão, nessa outra aqui, quando eu fiz curso de desenho, os planos, né, da escola, do curso de desenho, os, folhetos, carnê de contrato, aí tem essa outra pasta aqui, que, opa, caiu tudo aqui, inclusive, que são trabalhos de faculdade, também, né, isso aqui é uma cartilha, do mundo animal, que eu não sei nem, onde surgiu, aqui trabalhos de, da faculdade também, acho que do, quinto semestre, se eu não me engano, ou até antes, trabalho de, sei lá, embalagens de chocolate, até tem um nome aqui, Regiane e Fausto, meus, colegas de turma, de trabalho, também trabalho de faculdade, nessa pasta aqui, nessa pasta aqui, também desenhos, que eu desenhei em 2004, 2005, um HQ, uma história aqui, em quadrinhos, de palitinhos, tipo, dos cavaleiros do zodíaco, só que em palitinhos, né, aqui a mesma coisa, a continuação da história, aqui essa pasta aqui, bem antiga, tem uns documentos aqui, que eu não lembro nem, o que que tem, minha mãe que me deu, bem bonita, né, os intocáveis aqui, aí tem, materiais aleatórios, sortidos, não faço nem ideia, do que tem aqui, aqui, besteira minha, e aqui, essa pasta vazia, e para finalizar, já mostrei, já, um bônus para o vídeo, das minhas pastas, e pasta documento, pasta ofício, pasta catálogo, eu achei aqui, debaixo da minha cama, quando eu fiz um curso de desenho, 2003, 2004, na escola Grafis, eu achei aqui, e estou mostrando, que não vai dar para incluir no vídeo, mas está aqui, tem essa outra pasta aqui, também de desenhos, da mesma escola Grafis, 2003, 2004, aqui, outra pasta, mas, com trabalho, da Wizard, escola de inglês, quando eu fazia, e aqui, também, desenho, é, só registrei aqui, só incluí, anexei, essa parte, para não ficar muito, incompleto, né, porque, minha coleção completa, de pastas, ainda, não vai ser possível fazer, não vou poder, mostrar todas aqui, mas, já tem uma, uma boa parte, das minhas pastas, aqui nesse vídeo, e é isso aí, aí, minha coleção, de pasta catálogo, pasta ofício, que eu guardo, documento, desenho, eu devo ter mais, por aí, só que, até procurar, mas, vocês estão vendo aqui, que minha coleção, é bem grande, né, se eu for mostrar, todas aqui, que eu não achei, que não estão aqui, o vídeo, vai ficar um pouco, mais longo, mas, é para vocês terem, uma noção, das minhas coleções, do que eu tenho, de mais um, algo, que eu, vou guardar, estou guardando, guardo, né, com muito carinho, então, tem documentos, de faculdade, escola, cursinho, desenhos pessoais, documentos, e é isso, dessa coleção aqui, eu posso me orgulhar, viu, é isso aí, até a próxima, pessoal, valeu, e aí, Obrigado.